Caras amigas, apresente-vos o Alentejo na primavera. Está lindo! Os campos enchem-se de muitas flores, flores silvestres e muito coloridas. De algumas plantas conheço o nome popular, de outras nem isso. Por isso deixo-vos aqui um desafio. Olham nos comentários o nome das plantas, se as conhecerem, o nome destas flores tão lindas. E para terminar, digo-vos que tudo foi feito com um simples teléfonos. E numa tarta de sol.